Gente, não tem como, isso aqui acende, sabe? Você olha e você fala, gente, eu preciso da sua orelha! E você não precisa da sua orelha, mas você quer. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, por favor. Esse vídeo traz pra vocês 10 dicas de como planejar a sua viagem pra Disney de Orlando. Se você caiu nesse vídeo de balão, aqui no meu canal tem muito conteúdo sobre Disney. Eu já trabalhei nos parques, eu vou pra lá várias vezes ao ano, Eu gosto bastante de produzir conteúdo lá. E uma vez eu já fiz um vídeo desse, porém de 5 anos atrás. Em 5 anos, muita coisa mudou, tanto nos parques, como na minha experiência de curtir os parques. Então eu achei válido fazer um novo vídeo pra vocês. Até porque eu tenho uma câmera melhor, um cenário melhor. E eu tô usando a minha orelhinha de balão, gostaram? Eu separei 10 tópicos pra vocês, então vamos começar com o primeiro, obviamente, que é datas. Quando ir? Os melhores meses pra você ir pra Disney de Orlando é de agosto a novembro. Na minha opinião, de todas as vezes que eu fui, eu amei ir nessa época. O clima tá gostoso, os parques não tão super lotados, super de boas filas, sabe? E entre esses meses também acontecem as melhores festas da Disney, na minha opinião. Que tem no Magic Kingdom e no Epcot. Então é legal você casar a sua visita aos parques durante essas épocas que tem essas festas. O melhor dos melhores meses, na minha opinião, é setembro. Justamente por ser um mês super tranquilo nos parques. Ou outubro. Por que outubro? Outubro. Nesse mês, acontece a festa de Halloween. E assim que acaba a festa de Halloween, vai começar a festa de Natal. Então dependendo dos dias que você for, você consegue pegar a festa de Halloween e a de Natal na mesma ida pra Disney. Então eu acho super prático esse mês, porque você mata duas experiências incríveis na mesma ida. Eu já fui pra Disney em julho também, mas é muito quente. E por ser férias escolares, os parques geralmente acabam ficando cheios. As filas ficam grandes. Então eu não recomendo. Mas é aquela coisa, né? A maioria das pessoas tem um trabalho fixo e tem férias que acontecem uma vez durante o ano. Então a pessoa tem esse mês e acabou. Se isso é a sua realidade, meu, só pega o mês que você pode e vai. Entendeu? Só vai e aproveita. Beleza, segundo tópico. Quanto tempo devo ficar lá? Quantos dias couber no seu bolso, basicamente? Mas eu tenho uma continha básica. A Disney tem quatro parques temáticos e dois parques aquáticos. A Universal tem dois parques temáticos e um parque aquático. Daí tem o SeaWorld, o Busch Gardens, lugares de turismo como aquela roda gigante ou vários pontos da International Drive. Tem vários shoppings e outlets. Tem o complexo da Disney de compras. Então a minha recomendação é de 10 a 14 dias. Porque, tipo assim, com 14 dias você consegue fazer tudo. Com 10 você vai ter que tirar uma coisinha ou outra. Mas mesmo assim você consegue fazer tudo que você tem vontade, entendeu? E é bom que também sobra tempo pra você descansar. Porque, sim, tem dias que a gente quer acordar tarde ou então não quer fazer nada. O terceiro tópico é o que levar pra essa viagem. A primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar em qual estação do ano eles vão estar na época que você for. E aí você vai se basear nisso pra montar a sua mala de roupas. Mas mesmo se for uma estação super quente, leva pelo menos uma blusinha. Porque tem dias que amanhece quente, permanece quente durante o dia inteiro. Mas aí quando começa a anoitecer, vem um friozinho que uma blusa faz diferença, entendeu? Então põe na mala, por mais que esteja calor, leva pelo menos uma. Aquela mesma história, né? Tipo, leve roupas confortáveis, mas tenha um porém. Eu recomendo você já montar os looks dos parques antes mesmo de embarcar. Que daí você consegue ter uma visão melhor do que você tá usando e combinar cores e acessórios. No mais, eu acho que você leva qualquer coisa que você tem que levar pra uma viagem. Não é muito diferente, entendeu? Quarto tópico. Qual parque eu posso descartar? Porque essa pergunta, às vezes as pessoas não podem ficar de 10 a 14 dias. Às vezes a pessoa tem que ficar só 6 dias. 6 dias não dá pra visitar todos os parques. Mas respondendo essa pergunta, qual parque eu posso descartar? Eu acho que você pode descartar os dois parques aquáticos da Disney. O parque aquático da Universal. Porém o da Universal é mais legal do que os da Disney. Descarta a Legoland também. Provavelmente você nem botou na sua programação, mas mesmo que você tenha crianças, descarta. Muito chato, não vale a pena. Mas aí tem a questão de, tipo, Igor, eu só vou ficar 4 dias. Eu vou ter que descartar um da Disney ou um da Universal. Cara, eu acho que eu vou ser a pessoa mais injusta do mundo em dizer pra você qual que você tem que descartar. São parques diferentes, cada um tem suas peculiaridades. Então não é eu e nem ninguém que vai dizer pra você o que você tem que descartar. O que você tem que fazer é entrar no site dos parques, da Disney e da Universal. Ver as atrações que tem, tanto de radicais, como as lentas, como os shows. E a partir das suas vontades e das suas experiências, você lê tudo e vê qual que não te agrada. Eu acho que essa é a melhor dica que eu dou pra vocês. Porque eu vejo muita gente falando, ai, não vai no parque tal, não vai... Não, gente, você tem que ver o que tem em cada parque e você decide. Bom, quinto tópico, ficar em hotel ou ficar em casa? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo também e eu sempre indico casa. Mas eu vou dar os prós e contras dos dois e aí vocês veem o que vocês preferem. Vamos começar com o hotel. Tem dois tipos de hotéis, né? Os hotéis normais ou os hotéis da Disney ou da Universal. Mas da Universal nem vale a pena, eu já explico por quê. Da Disney é bom porque se você ficar hospedado em um hotel da Disney, você tem o transporte da Disney a seu dispor a todo momento. Então você pode pegar um ônibus pra ir pro parque, voltar com um ônibus pro seu hotel, pegar um ônibus pra... enfim, você pode usar o transporte. A Disney tem quatro ou cinco hotéis que são classificados como de nível baixo, de baixo custo, que é tipo, ok pra você pagar. Mesmo assim, pra nós brasileiros ainda assim é um pouco caro. Acaba saindo caro se você for ficar tipo 10, 15 dias. Então é aquela coisa, né? Tem que caber no seu bolso. Hotéis da Universal é a mesma coisa. Você pode usufruir do transporte deles pra ir e vir de onde você quiser, do complexo deles. Só que aí a diferença é que o complexo da Disney é mil vezes maior do que o complexo da Universal. A Disney tem mais parques, mais lugares pra você visitar, mais hotéis pra você visitar do que a Universal. Então entre usufruir do transporte da Disney e da Universal, é muito mais vantajoso você ficar num hotel da Disney, porque você tem mais opções de passeio e do que fazer usando o transporte deles do que a da Universal. Aí tem a outra categoria de hotel, que são os hotéis normais, tipo de estrada e tal. São legais, tem preços bacanas, porém, sinceramente, não vale nem um pouco a pena. Se você for ficar num hotel, tipo, desses de estrada, não tô dizendo que são esses hotéis ruins, tô dizendo hotéis normais. É mil vezes melhor você ficar numa casa, por quê? O preço que você paga num hotel normal é basicamente quase o mesmo preço, ou às vezes um pouquinho mais caro do que você pegar uma casa, a diária na casa, entendeu? Só que aí, alguns hotéis, mesmo os normais, oferecem transporte de ida e de volta em horários selecionados certinhos, né, pros parques. Então esse é um ponto bom de ficar num hotel normal também, porque quando você fica numa casa, é por sua conta. E agora sim, a última opção é ficar em uma casa. Eu amo essa opção, porque uma casa te dá o conforto de que parece que você tá na sua casa mesmo, sabe? E você tem uma experiência de vivência americana, tipo, numa casa grande e tal. Daí você pode ir alugar uma casa nessas empresas que alugam casas, ou então alugar no próprio Airbnb. Eu acho que as duas opções são bem equivalentes, vai depender da localização e da casa. Então você pode cotar tanto no Airbnb, como em alguma empresa normal. Só que eu prefiro Airbnb, porque eu sempre viajo e fico em Airbnb, em qualquer lugar que eu vou sem ser a Disney. Então eu adoro essa experiência. Fora que, uma das minhas amigas, que mora em Orlando, ela tem uma casa de Airbnb, ela mora nessa casa, tem 12 quartos. 10 dos 12, ela faz Airbnb, cada quarto tem próprio banheiro, frigobar. Então parece um quarto de hotel bem chique. E a casa dela tem piscina, tem uma sala cheia de jogos de tabuleiros, ela faz noite dos jogos, noite do churrasco. Ela é incrível. Então eu sempre recomendo a casa dela. Inclusive eu vou deixar o link do Airbnb dela aqui na descrição, caso vocês queiram ver. O preço é o mesmo preço que você vai pagar nesses hotéis de estrada, que são bem furrecas, tipo, 50 dólares a diária. Então é mil vezes melhor você ficar na casa dela por todo esse conforto que eu falei. O nome dela é Renata. Renata, você está me devendo por essa propaganda gratuita que eu estou fazendo, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui dar uma visão pra vocês da diferença entre hotel da Disney, hotel da Universal, hotel normal, casa de Airbnb e casa de empresa. Tópico número 7 é comer no parque ou levar comida pro parque. Basicamente, se você for rico, você come no parque. Se você for pobre, você leva de casa. Tô brincando, mas nem tanto, né? Porque é basicamente isso. Considerando que as pessoas não vão sozinhas pra Disney, vai pai, mãe e filho. Imagina comprar almoço e janta pra pai, mãe e filho todos os dias em parque. Vai dar no mínimo de 80 a 100 dólares. É muita grana, entendeu? Pra você ficar gastando com comida, que não vale isso. Então a minha recomendação é você passar no mercado, tipo, Walmart, essas coisas, e comprar aqueles lanchinhos prontos. Ou então comprar os ingredientes e fazer em casa e levar. Sai muito mais barato. Sim, você pode levar lanche, não tem problema você levar bebida, tipo, água, suco, refrigerante, um lanche pra dentro do parque. Eles não vão te barrar por conta disso, tá? Você pode levar a sua comida. Mas também não vai levar a marbita toda, né? Tipo, um lanchinho. Mas sim, leve um pouco de dinheiro pra comprar comida no parque, porque tem coisas que vende no parque que com certeza vai te dar vontade de comer. Tópico... Quanto levar? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Quanto levar pra Disney? Cara, eu não posso te responder isso. É impossível, porque eu não sei o que você quer comprar, não sei como você pretende gastar esse dinheiro. O que eu posso te recomendar é você fazer conta antes de ir. Eu vou até pegar o computador que acho que vai ser mais fácil. Olha só, você vai somar o valor do ingresso de todas as pessoas que vão. Por exemplo, vai você, seu pai e sua mãe. Três pessoas, e vocês vão em quatro parques. Então quatro vezes três, doze. Aí vocês somam o valor dos ingressos. Adiciona vinte dólares pra cada parque, que é o preço do estacionamento. Se você já for prolando com uma listinha de compras, já inclui também o valor. Por exemplo, iPhone, Macbook, roupa, sei lá. Inclui também o valor do aluguel do carro. Se você for alugar o carro, né, tipo, conta quanto vai ser cada dia e inclui. Valor da hospedagem também. Fora a passagem, né, porque você precisa do avião pra ir pra voltar. Se você não for comprar comida pra levar, também inclui entre quarenta a oitenta dólares por dia pra gastar com refeição. Fazendo essa conta toda, basicamente você vai ter uma estimativa de quanto você vai gastar nessa sua viagem. Provavelmente você vai gastar mais do que essa conta, porque tem coisas que vão surgindo na hora e você só vai, tipo, ai, toma, 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 toma. É uma viagem que acaba não sendo muito barata. Então o ideal é você deixar tudo na ponta do lápis pra você saber exatamente quanto você vai gastar e não ter surpresas. Tópico, taran, que eu não lembro qual. Uber ou carro? Então, essa é uma coisa que também me perguntam muito. Lá não tem transporte público. É uma bosta o transporte público deles. Tipo assim, quase nem existe. Então você precisa de um carro pra andar por lá. Eu não dirijo, então eu nunca aluguei um carro, porque eu não sei dirigir e nem tenho nem carteira. Então eu sempre ando de Uber. É uma conta que sai cara no fim do mês. Por mais que os preços não sejam muito grandes... Meu filho, no final da viagem, quando tu soma tudo, de 10 em 10, meu filho, a galinha enche o papo e tu gastou mil. Então o Uber acaba sendo um pouco caro. E eu acho que se você alugar carro, sai mais barato do que você gastar com Uber. Como eu não dirijo, não tem essa opção. Agora vem alguns poréns. Se você estiver num hotel da Disney, eu não vejo a necessidade de você alugar um carro. Por quê? A maioria dos lugares que você vai é da Disney. Então você pode usar o transporte público deles. E aí os lugares que não são da Disney, que você vai ter que ir, tipo, parque da Universal, shopping, etc. Você pode usar o Uber. Por quê? Os lugares que são da Disney, você tem a opção de ir de graça. Não tem por que alugar um carro e gastar com isso, se você pode ir de graça. E aí se juntar o valor de Uber dos dias que você usou Uber pra ir pra lugares que não são da Disney, vai dar menos do que você alugar um carro. Ah, o anterior é o tópico 8, agora é o tópico 9. Comprar lembrancinha? Ai, gente, muita gente vai pra Disney e, tipo, Ah, eu vou comprar uma lembrancinha pra minha tia, uma lembrancinha, não sei pra quê. Gente, não se preocupa com isso não. Quem tá viajando é você. Você não tem que comprar lembrancinha pra ninguém, não. Assim, o mínimo do mínimo, seu pai, ou sua avó, sabe? Familiares próximos, tipo, muito próximos. Por quê que eu falo isso? Porque de lembrancinha em lembrancinha, meu filho, tu vai gastando e aí depois no final dá, tipo, um valor que você gastou 600 reais com a lembrancinha pros outros. Pessoas que quando você viaja, não lembra a gente trazer uma camiseta com o nome do lugar, sabe? Então, olha, sinceramente, não gasta com lembrancinha. Ai, mas eu preciso ir comprar uma lembrancinha. Então tá, eu recomendo você comprar nessas lojinhas de estrada, sabe? Que vendem coisas da Disney, camisetas da Disney. É tudo falso. Mas assim, a pessoa que vai receber não vai nem saber se é falso ou não, porque vem com a etiqueta da Disney e você vai estar pagando um valor muito mais barato. Então essa é a minha dica de ouro aqui pra vocês, tá bom? Décima dica é, quer mais dicas? Compre meu livro. Na verdade, eu ainda não tenho um livro, gente. Mas o livro já está escrito. Eu tô muito feliz porque em breve eu vou lançar um guia de Orlando, falando de cada parque, estratégias de atrações pra você chegar cedo, em qual atração você deve ir primeiro. É um guia super detalhado, bem mais detalhado do que esse vídeo aqui, que é um vídeo só com tópicos, né? Não tá se aprofundando muito. Só que ainda não tem data de lançamento. Então o que você pode fazer é entrar aqui no meu Instagram, arroba Igor Saringer, e me acompanhar e ficar de olho, porque em breve, acho que ainda esse ano, o meu guia sai. E aí eu vou ficar muito feliz se você puder comprar e utilizar na sua viagem. Quando eu tô na Disney, muita gente me para pra agradecer pelos vídeos que eu faço. E eu sempre fico muito feliz. Então eu acho que com o guia eu vou acabar ajudando muito mais pessoas. E vai ser uma coisa muito legal. Então, por favor, me acompanha no Instagram pra você ficar de olho quando eu lançar. Ah, uma coisa que eu não falei sobre o dinheiro, né? Quando você vai viajar pra Disney, além de tudo aquilo, inclui um dinheirinho a mais pra besteiras que você vai comprar. Tipo isso aqui, ó. A menos que você seja um YouTuber, você não vai usar isso nunca mais. No caso, eu tô usando aqui no meu vídeo pra vocês. Mas, se você não tem um canal no YouTube, tu vai guardar, entendeu? Tu vai usar só na próxima viagem. Então é um dinheirinho que você acaba gastando, que não precisa. Mas, gente, não tem como. Isso aqui acende, sabe? Você olha e você fala, gente, eu preciso da sua orelha. E você não precisa da sua orelha, mas você quer. Mas pro tópico 10 não ficar sem nenhuma dica, a dica que eu dou é você verificar antes de embarcar pra sua viagem e tal, os dias que você vai fazer cada parque. E pra você fazer isso, eu sugiro que você abra o aplicativo My Disney Experience pra ver qual dia que o parque fecha mais tarde. Porque tem dia que o Magic Kingdom, por exemplo, fecha 10 da noite. Ou 9 da noite pra guest normal e 10 da noite pra quem tá hospedado em hotel da Disney. Mas tem outros dias que o Magic Kingdom fecha meia-noite. Então, pra você, é muito mais vantajoso você ir no dia que o parque fecha mais tarde. Porque aí você vai poder aproveitar mais do parque e ficar mais dentro do parque. Essa dica é boa, viu? Porque ninguém presta atenção nisso. Todo mundo, ah, eu vou na terça no Magic Kingdom. Aí terça fecha 7 da noite. Sendo que na quarta fechava meia-noite. É só pensar, gente. Pensa bem. Essas são as dicas. Aqui no canal tem outras coisas que podem te interessar. Por exemplo, coisas que a Disney dá de graça e você não sabia. É um vídeo muito legal que está aqui no canto. Eu tenho um outro vídeo que conta segredos do Magic Kingdom. Você pode ver aqui no cardzinho também. Muito conteúdo bacana. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você gostou das dicas. Se você tiver alguma dica também legal, compartilha com as pessoas que estão assistindo. Deixa ela aqui na descrição, aqui embaixo. Na descrição, nos comentários. Me segue no Instagram, por favor. Eu nunca te pedi nada, gente. Sério. Enfim, é isso. Um beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Uhul! Tchau, tchau.